Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora duas horas e quatorze minutos, nós falamos ao vivo do plenário e está começando neste momento a reunião ordinária desta terça-feira. Quem abriu os trabalhos foi o deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente e neste momento regimentalmente vai acontecer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar, portanto, este momento da reunião. Ata da sétima reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 18 de fevereiro de 2021. A presidência dos deputados Duarte Bechi e Coronel Sandro. Às quatorze horas e treze minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 116 de 2021, encaminhando a indicação do deputado Gustavo Valadares para líder do governo nesta casa. Do governador do Estado, os ofícios de número 540, 541, 543 a 556, 548, 549, 551 a 553, 555 a 558, 561, 563, 565 a 574, 576, 579 a 583, 585, 587, 588, 559, 599, 592, 596 a 600, 603, 606 a 608, ofícios 611, 612, 614 a 618, 620, 623 a 626, 628, 629, 632 a 618, e 643 a 650 de 2021, e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis de número 2.425, 2.463 a 2.466, 2.468 a 2.471, 2.473 a 2.476 e 2.479 de 2021. Os requerimentos de número 7.372 a 7.364 de 2021. E comunicações dos deputados. Betinho Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva, Raul Belém e outros. Proferem discursos a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Coronel Sandro, Virgílio Guimarães, Sargento Rodrigues e Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda reunião em sua primeira fase, no momento em que o presidente profere decisão determinando o arquivamento dos requerimentos de número 676.720 e 6.721 de 2020, tendo em vista o recebimento de informações solicitadas por meios destes, nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno e da ciência da comunicação, hoje apresentada pelo deputado Raul Belém e outros, informando sua indicação para o líder do bloco Sou Minas Gerais. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pela deputada Andréia de Jesus, determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Arucá, Último Membro do Povo Jumá. Após homenagem póstuma, suscitam questões de ordem a deputada Andréia de Jesus e o deputado Bartô. Isto posto, o presidente verifica de plano a existência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro, para que possa proceder à leitura das correspondências. Perfeitamente, senhor presidente. Temos aqui o ofício 653-2021, do presidente do Tribunal de Contas, que encaminha o relatório das atividades desse órgão, referente ao quarto trimestre de 2020. Somente essa correspondência a ser lida. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, obrigado. Quero registrar aqui que, nos últimos dias, vários municípios do Estado de Minas Gerais foram assolados por fortes chuvas, enchentes que invadiram casas, desabrigaram pessoas, provocaram muito caos, muito desespero. Ressalto também que a defesa civil do Estado de Minas Gerais, sob a coordenação do coronel Oswaldo, muito bem e atuante nesse primeiro momento de socorro a essas famílias que estão passando por essa dificuldade. E uma outra informação importante, senhor presidente, é que o governo do presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$ 892 milhões para atender a emergência em decorrência dessas chuvas no Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Estados que foram muito castigados nos últimos dias com as chuvas fortes. E, por isso, também parabenizo o governo federal por estar atento para ajudar as nossas populações, não só de Minas Gerais, mas dos outros dois Estados que realmente precisam. É nesse momento de dificuldade que aparece o governante que realmente se preocupa com as pessoas. Então, parabéns ao governo federal, parabéns ao governo Romeu Zema e parabéns à coordenadorista do Áudio de Defesa Civil sob a coordenação do coronel Oswaldo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado coronel Sandro. Pela ordem, aqui. Pela ordem, deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio. Lembrando aí, o coronel Sandro falou, Minas Gerais tem sido vítima de fortes chuvas nos últimos dias e, no último domingo, uma tragédia se abateu sobre a cidade de Santa Maria de Itabira, provocando o óbito de seis pessoas em virtude de deslizamento de barranco lá. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio aqui em respeito à memória das pessoas que faleceram. É regimental. E aí E aí E aí Uma palavra para o seu pronunciamento, deputada Ana Paula Siqueira, depois deputada Servizio Laviola. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras, colegas, deputadas e colegas deputados. Cumprimento a todos que estão aqui hoje no plenário, nos acompanhando também remotamente através dos veículos da TV Assembleia e todo o nosso povo mineiro. Eu quero destacar aqui, juntamente com nossa manifestação aqui de apoio, as famílias das cidades que sofrem com essas enchentes. Dizer mais uma vez aqui de toda a nossa solidariedade, de todos os nossos esforços, para que também a Casa Legislativa do Povo Mineiro possa se fazer presente nesse momento tão difícil de enfrentamento a mais uma grande tragédia, que são as chuvas em Minas Gerais. Mas eu quero aqui fazer um destaque, presidente. Há uma notícia que está circulando hoje, que traz a informação da presença do Tribunal de Justiça, que suspende o licenciamento da retomada das atividades da Mina do Brumado na Serra da Piedade. Um patrimônio histórico, cultural de Minas Gerais, também religioso, de um processo que nós enfrentamos cotidianamente aqui no nosso Estado, do avanço da mineração e de um processo que aconteceu de forma muito atabalhoada. Inclusive, me recordo, deputados e deputadas, que no dia em que votávamos nesse plenário a aprovação de um dos maiores projetos de repercussão mundial nos últimos tempos, que é o projeto Mar de Lamas Nunca Mais, vindo do crime cometido por uma mineradora em Brumadinho, logo após a nossa votação desse projeto, estava sendo autorizada a retomada da mineração na Serra da Piedade. Quero destacar que a decisão do Tribunal de Justiça é uma resposta ao recurso que foi ajuizado pela Mitra, a Arquidiocesana de Belo Horizonte, e destacar aqui que, enquanto parlamentar, eu também fiz alguns requerimentos, dialoguei juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, fiz, inclusive, uma visita técnica no local para averiguar o tamanho do desgaste e do problema que nós vamos trazer ambiental ali para aquela região da Serra da Piedade, inclusive uma região que recebe as águas, que distribui para algumas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, e dizer que esta é uma iniciativa muito importante e que nós vamos continuar acompanhando, inclusive, com a frente parlamentar em defesa da Serra da Piedade, que está funcionando nessa legislatura, da qual sou, inclusive, membro e trabalho em prol da preservação desse nosso importante espaço turístico, reserva ambiental e também do nosso espaço religioso. Eu quero pontuar que várias audiências públicas foram realizadas aqui na Assembleia Legislativa, tendo como foco a discussão da preservação da Serra da Piedade. Então, cumprimentar o Tribunal de Justiça e dizer a todos os mineiros e a todas as mineiras que nós não abriremos mão de fiscalizar todas as novas reservas ambientais e todos os ambientes que sofrem muito com a degradação, fruto da mineração, que tem como único objetivo a arrecadação de recursos e que não se preocupa sequer com as vidas humanas que estão no entorno. Quero destacar isso, presidente, porque nós estamos enfrentando várias tragédias, uma atrás da outra. Nesse momento, discutimos a questão das chuvas e não posso deixar de falar aqui do Covid-19, que infelizmente já lamentamos mais de 247 mil mortes, vidas perdidas por Covid-19. Aqui em Minas Gerais, são mais de 17 mil vidas perdidas e temos 842 mil mineiros e mineiras contaminadas. Esse é um grande problema, porque junto com a problemática da pandemia do Covid-19, nós temos aqui a lentidão do processo de vacina. E o que me deixa perplexa é que o governo do Estado, além de ser muito moroso nesse processo da vacinação, ele abre mão de instituições importantes que poderiam ter estado à frente. Minas Gerais poderia ter sido protagonista no processo, inclusive, da produção de vacina, de distribuição dessas vacinas através da FUNED, que inclusive eu quero registrar aqui, e registrar aqui um processo que foi acompanhado pelos meus colegas parlamentares de bloco, uma manifestação junto à FUNED, que é uma instituição importante, decisiva no nosso processo aqui, que cuida das vacinas, de processos de infecções, que tem inclusive profissionais de elevado conhecimento, que trabalham em parceria com a Fiocruz e que, lamentavelmente, não estão protagonizando esse processo. Eu quero destacar que, como esperar muito, né, Beatriz, de um governador que no começo do processo eleitoral sequer sabia o que era a FUNED. Se tivesse, nesses dois anos de governo, se atentado à importância dessa instituição, talvez hoje Minas Gerais tivesse um contexto diferente, mesmo diante de uma pandemia que é uma pandemia mundial. Então, quero destacar aqui a nossa preocupação também com a pouca utilização de estruturas do governo que podem fazer diferença. E a questão da vacinação, ela vem sendo muito discutida, né, inclusive a priorização dos grupos e a fiscalização sobre estes. Eu quero destacar e compartilhar com todos vocês que protocolei, há uns dias atrás, um projeto de lei pedindo, indicando a prioridade para um grupo que ainda não está incluso como grupo prioritário, que são os cuidadores e cuidadoras de idosos. E fiz esse requerimento, gente, porque essa é uma parcela da população que precisa da nossa atenção, os idosos. E os cuidadores e cuidadoras, eles já compõem um grupo muito grande de pessoas que se dedicam a esses cuidados. O Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz estima que, em Minas Gerais, nós tenhamos, nós já chegamos ao número de mais de 500 mil cuidadores familiares e mais de 140 mil cuidadores remunerados. São profissionais que estão em contato direto com a parcela da população que mais sofre com a incidência da contaminação do coronavírus, do Covid-19. Para finalizar, presidente, eu quero destacar aqui... Deputada Andréia, como vossa excelência já sinalizou para o final da sua fala, Ana Paula, desculpa, e você ainda tem 7 minutos e 40 segundos, tem o deputado El, que está pedindo uma parte, e tem também o deputado Bartô, e a deputada Andréia de Jesus também, onde eu falei você de Andréia por causa dela. Então, se você permitir usar partes, aí depois você encerra, mas tem a prerrogativa, é sua. Vou conceder o abaixo ao deputado Léo. Obrigada, deputada Ana Paula. No esteio do seu pronunciamento, eu gostaria de falar aqui em nome das vítimas da tragédia que tem assolado Minas Gerais com as chuvas, e principalmente em nome das pessoas que foram atingidas em Santa Maria do Itabira. E também, espera feliz, e todas as cidades da Zona da Mata que estão passando por situação de caos nesse momento tão complicado. Eu quero fazer um clamor ao governo de Minas e pedir que haja preferência na vacinação às pessoas desses municípios. Santa Maria do Itabira, pessoas sem casa, pessoas que não têm como se locomover, as aglomerações começam a acontecer, pessoas que não têm como se proteger da pandemia. Então, eu creio que nesse momento o governo poderia agir com a sensibilidade de dar preferência na vacinação à população de Santa Maria do Itabira e à população de Espera Feliz e das demais cidades da Zona da Mata, que estão sofrendo com a tragédia das chuvas e estão sofrendo também com a pandemia, como todos os mineiros estão sofrendo. Eu sei que todo o Estado espera ansioso para receber a sua vacina, mas nós temos que ter uma sensibilidade maior nesse momento com aquelas pessoas que não têm como se proteger da pandemia, pois perderam casas, perderam forma de locomoção, não têm mesmo como se colocar em uma maneira de se protegerem contra o vírus, contra a contaminação nesse momento, inclusive as águas que levam à cidade, que levam dejetos pela cidade, contaminam ainda mais e oportunizam formas de contaminação ainda maiores. Então, é um clamor que eu faço ao governo de Minas que olhe com um olhar mais demorado para a população de Santa Maria do Itabira, Espera Feliz e demais cidades da Zona da Mata que recebam, então, prioridade na vacinação. Obrigado, deputada Ana Paula. Deputado Léo, importante a citação. Quero acrescentar aqui e citar também dois outros dois municípios que também sofreram com enchentes, o município de Capimbranco e o município de Carangola, que a gente vê, inclusive, que recorrentemente sofre com as enchentes. Quero destacar aqui que na semana passada foi o lançamento da campanha da fraternidade, que traz como lema fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Destacar que a campanha da fraternidade esse ano é uma campanha ecumênica, nós vamos discutir com uma diversidade de pessoas e de credos a questão tão importante da fraternidade, do diálogo, num momento difícil que nós estamos vivendo. E dizer que eu espero, tão logo seja restabelecido a nossa organização interna da Assembleia Legislativa, com a definição dos presidentes e da composição das comissões, eu já tenho um requerimento protocolado para discutir os aspectos apontados e trazidos pela campanha da fraternidade, estou sendo motivada pela campanha, porque nós vamos discutir diversos aspectos das políticas públicas que são extremamente importantes. E eu vou destacar aqui um dos aspectos que estão inclusos nessa discussão e que se faz muito necessário, que é a luta contra o feminicídio, que infelizmente é uma realidade crescente na nossa sociedade e que estará em discussão ao longo dos próximos 40 dias. E aproveitando, presidente, para encerrar, quero convidar toda a Assembleia Legislativa, todos os mineiros e mineiras, para participar conosco do evento Sempre Vivas, que é um evento que a Comissão de Direito das Mulheres, da Assembleia Legislativa, junto com toda a Casa, com a coordenação de assuntos institucionais, já vem trabalhando desde o início do ano, fizemos hoje a terceira reunião preparatória, temos como tema este ano a luta das mulheres em tempos de pandemia e vamos discutir os diversos aspectos que impactam na vida das mulheres, sobretudo com o recorte da pandemia. Os eventos vão acontecer em março e será virtual, pela necessidade do momento, mas eu espero que todos e todas possam participar conosco, porque deste evento, certamente, nós teremos embasamento para discutir diversas outras questões que impactam sobre a vida das mulheres, como as oportunidades de emprego, de trabalho e renda, estudo, a política de saúde, enfim. Queremos, sim, que as mulheres também sejam protagonistas e tenham dentro desta Casa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais todo o respeito e toda a dedicação para que possamos garantir uma vida justa e digna para todas elas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Com a palavra, deputada Silvio Ziva Viola. Boa tarde. para as minhas colegas e para os meus colegas. Presidente, meu querido Antônio Carlos Arantes, eu quero dizer da alegria, nosso presidente Dalmo também, da nossa CCJ, dizer da alegria de estarmos aqui nessa tribuna novamente, depois de tanto tempo, ainda em tempos difíceis, mas em condições de estarmos aqui, de trazer a fala do nosso povo de Minas a essa tribuna, do nosso querido leste de Minas em especial. Eu tenho sempre falado, presidente, que a minha região é uma região assim, ou nós temos falta de água, ou nós temos sobra de água. E não é diferente agora, nós já tivemos vários municípios aí na nossa região, atingidos fortemente. Quero me solidarizar com o povo de Santa Maria de Itabira, Capim Branco, Espera Feliz, e também nós temos outro município, Carangola. E dizer que temos muitos municípios em situação semelhante, mas, graças a Deus, menos grave, como Abre Campo, Manho Mirim, Santa Margarida, todos atingidos por essas chuvas. E o sofrimento continua, e o nosso povo guerreiro vai vencendo cada etapa dessa que temos que enfrentar. Mas eu hoje quero falar de uma notícia boa para os meus colegas parlamentares. O assunto que me traz essa tribuna hoje é de extrema importância para Minas Gerais, para os mineiros, especialmente aqueles que foram atingidos no desastre de Brumadinho. O crime ambiental da Vale encobriu a lama e o brilho de Brumadinho em janeiro de 2019. O governo de Minas e a Vale assinaram um acordo de reparação pelos danos causados. Eu faço uma correção aqui. Não foi só o governo de Minas e a Vale. Foi assinado pelo Ministério Público de Minas, Ministério Público Federal e também pela Defensoria Pública. Então, é um acordo de várias partes interessadas e unidas nessa luta. O acordo de reparação pelos danos causados aos mineiros em decorrência do rompimento da barragem. Como medida para amenizar as consequências do crime ambiental e social, a mineradora vai repassar ao Estado cerca de 37 bilhões. Os recursos serão empregados em diversas ações de reparação. este é o maior valor pago em um acordo no Brasil e na América Latina. E está entre os maiores do mundo. Esse acordo, embora seja um reconhecimento de responsabilidade da Vale, não eximirá a empresa de responder a todas as ações individuais que transcorrerem contra ela na justiça. Ou seja, o acordo não acaba com as ações judiciais contra a Vale. Seu papel é acelerar o cumprimento das obrigações e não desobrigar a Vale. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente precisa frisar. O acordo não desobriga a Vale de suas obrigações. Ele apenas tenta acelerar o cumprimento de parte delas. O que trago hoje, caros colegas, não é uma comemoração acerca dos investimentos que serão feitos em decorrência de uma tragédia. Porque essa tragédia manchou a história do nosso Estado e destruiu muitas famílias. O que trago hoje é uma referência à competência e dedicação do governo de Minas. E aqui eu destaco o nosso secretário de governo, Igor Reto, e também o nosso secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, que trabalhou muito para que esse acordo tivesse um desfecho que pudesse satisfazer de alguma forma, satisfazer não, compensar de alguma forma o nosso povo mineiro. E temos aí na luta outros grandes atores do governo de Minas, como o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, e o nosso governador, que, à frente disso tudo, junto com o secretário de Planejamento, conseguiram construir um acordo deste volume em que fizeram parte. E nós destacamos aqui o Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério Público e da Defensoria Pública de Minas Gerais, do Ministério Público Federal, que não pararam um dia sequer na luta pela reparação. Sabemos que, infelizmente, a história recente de Minas Gerais tem sido permeada pela lama da mineração. E eu estou numa região, presidente, em que somos cortados pela ferrovia. E lá fica somente o pó do minério. Na nossa região, só fica o pó do minério. Então, esse acordo, para nós, de Brunadinho, tem uma importância relevante para mostrar tão ínfimo foi o valor que fizeram no acordo com o desastre ambiental. De tamanho, volume, muito maior até do que esse, que foi o desastre de Mariana. E nós não tivemos sequer uma atitude assim que pudesse levar para o nosso povo, para a nossa região do Rio Doce, a recompensa ou trabalhos realmente relevantes para que nós nos recuperássemos, tivesse de volta a nossa economia. e nesse governo, junto com o Ministério Público de Minas, a Defensoria Pública de Minas e o Ministério Público Federal não cessaram e não descansaram até que chegassem a esse ponto que chegamos de 37 bilhões de reais. O rompimento dos rejeitos da Samarco, nós vimos um distrito desaparecer, tudo o que aconteceu e a velocidade com que esse acordo agora foi firmado denota um esforço conjunto, um comprometimento com Minas Gerais e com os mineiros. No caso de Mariana, tenho que lembrar com muita tristeza os nobres colegas que não foi aceito. Na gestão passada, em conjunto com o Estado do Espírito Santo, chegaram a um acordo de um bilhão de reais. Um bilhão de reais foi o acordo para sanar tudo que aconteceu com o crime ambiental de Mariana. Valor ínfimo quando percorremos os municípios ao longo do Rio Doce. E é lá que eu estou, presidente, todos os dias. É lá que eu vivo. E temos a triste oportunidade de observar, a olho nu, os vestígios da destruição na vida da população. Em Marianas, nas proximidades, o que não faltam são histórias de esperança, já que ainda hoje, quase seis anos após a tragédia, muitas famílias ainda estão em residências provisórias. A vida, sabemos todos e trabalhamos por ela, não tem preço. Hoje, dois anos após o desastre em Brumadinho, ainda temos famílias que não tiveram a oportunidade de enterrar seus entes queridos. E isso nos corta o coração. Por isso, vejo nesse acordo uma oportunidade para Brumadinho e Minas Gerais se recuperarem e que possam, aos poucos, atenuar a mancha que a lama deixou. Com a vigência desse acordo, importantes programas serão implementados, dentre eles, um que prevê a transferência de renda aos atingidos, que totaliza mais de 4 bilhões de reais. Todas as obras e ações do governo que resultarão de investimentos em decorrência do acordo deverão gerar 365 mil empregos nos próximos anos. Brumadinho participará do maior programa de orçamento participativo do mundo e os moradores poderão escolher as obras que serão realizadas. Parte do aporte será usado na melhoria dos serviços públicos, que incluem a conclusão de hospitais regionais e melhorias em hospitais de referências para os mineiros, como o João XXIII, que já foi uma grande referência e agora, nós acreditamos, vai voltar para o cenário nacional como referência em traumas. os investimentos em ações de reparação são um alento para os mineiros. A sinalização do governo para concluir as obras e realizar ações tão esperadas por Minas Gerais nos fazem pensar em terrenos bons, que teremos bons frutos para colher em breve. Continuarei na Assembleia exercendo meu papel constitucional de fiscalizadora. Trabalharemos agora para aprovação de um projeto que será encaminhado a casa, que visa a abertura de crédito suplementar que garantirá a execução do acordo. As medidas de recuperação vêm em hora oportuna, mas jamais poderemos perdoar o crime que a Vale cometeu contra nosso Estado e contra a vida dos inocentes trabalhadores. Eu concedo uma parte ao deputado Zé Reis. Deputada Celise, senhor presidente, a todos que nos assistem, primeira hora parabenizar pela feliz colocação trazendo em pauta o acordo da Vale e da mesma forma trazendo os desejos, as agruras do leste de Minas, muito bem representada pela das melhores deputadas dessa casa na sua pessoa. E da mesma forma reiterar os parabéns ao governo do Estado, na pessoa do governador Meus Ema, os seus secretários, acordo histórico há menos de um ano. É claro que todo esse acordo de 37 bi não vale uma vida sequer. Mas a tragédia aconteceu, os retrocessos aconteceram, mas para isso é necessário reerguer a cabeça, olhar para frente e fazer o que tem que fazer a justiça devida. Então, parabéns pelo assunto que traz essa casa no dia de hoje. Parabéns ao governo do Estado, aqui representando como líder de governo Gustavo Valadares, nosso colega deputado, e da mesma forma todos os deputados. Um acordo gigantesco que vai refletir os seus impactos não só em Brumadinho efetivamente, também, como aqui a senhora colocou, de programas que nascerão da vontade da gente que ainda sofre pelos seus entes. Mas também surtirá seus efeitos em todo o Estado de Minas Gerais, como aqui bem colocou, o Vale, o Rio Doce, o Seu Doce, como aqui colocou, trago também a esperança do meu Vale do São Francisco, que de forma indireta ou direta foi também atingido por essa tragédia, desde o córrego do Feijão, caindo dos demais, até o Rio São Francisco. Ou seja, nós, no Norte de Minas, teremos efeitos de impacto positivo desse acordo histórico, em tempo histórico, em um ano, e lá aquela nossa gente, todo o nosso sertanejo sentirá os efeitos de uma gestão séria, célere e eficiente. Parabéns, deputada Celise, pelas colocações, pela feliz colocação. Eu agradeço, deputada Zé Reis, e fico muito satisfeita de ter uma parte de um deputado que traz aqui o nosso Norte de Minas, o nosso sertão, com tanta garra, com tanta representatividade. E, importante frisar, viu, deputada Zé Reis, todos os colegas, o importante desse acordo que a gente deve frisar é que o Estado não está, não entrou nesse acordo, nem o Estado, nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, nem o Ministério Público Federal, para, simplesmente, resolver a situação e deixar a Vale livre. Não. Esse acordo vem para acelerar cumprimento de obrigações, e não eximir a Vale da obrigação que ela tem e do compromisso que ela tem que ter com a nossa Minas Gerais. Nós, mineiros, das Minas e das Gerais, vamos continuar aqui atentos, vigilantes, para que a Vale cumpra o que ela tem que cumprir. E eu parabenizo, mais uma vez, ao nosso governo do Estado por conseguir fazer o que nós esperávamos que tivesse sido feito, pelo menos em parte, com relação ao desastre ambiental de Mariana. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Um deputado serviu Ziva Viola. Com a palavra o deputado Roberto Andrade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia que nos assistem, servidores dessa casa, me traz hoje aqui nessa tribuna, é fazer o registro de um ato que aconteceu no Tribunal de Justiça no dia de ontem, de extrema importância para o desenvolvimento do nosso Estado. Trata-se do lançamento do programa Destrava Minas, uma iniciativa do Tribunal de Justiça, através do Sr. Presidente, desembargador Gilson, Soares Lemes, em que criou um programa com, através de um convênio, através de parcerias com o governo do Estado de Minas, e para agilizar são processos judiciais que hoje têm travado, têm atrapalhado a execução de obras públicas. é um programa, é uma ideia de vanguarda, que vai procurar consensos e pacificar esses processos judiciais, que sejam por problemas estruturais ou ambientais, e que estão impactando o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. A parceria entre o Poder Judiciário e os órgãos de controle para a realização do Destrava Minas foi através da portaria conjunta, instituído um comitê interconstitucional, formado por representantes do Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Tribunal de Contas, AGE, Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público de Minas Gerais e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Será feito o mapeamento de todas as obras paralisadas no Estado, que estão paralisadas exatamente por essa questão, dependendo de uma decisão judicial. A iniciativa procura solucionar, de forma pacífica, a partir de diálogo, conflitos judiciais envolvendo essas obras públicas paralisadas, criando condições para injetar recursos na economia e contribuir para a geração de emprego no momento em que o Estado, que é a nossa economia, tanto necessita. O presidente Gilson Lemos, na ocasião, ressaltou que, ao oferecer meios para imprimir mais celeridade à resolução de conflitos e que envolvam a administração pública estadual, o Destrava Minas tem o potencial de beneficiar em grande escala a população mineira por meio de obras que irão injetar recursos nas regiões. O presidente também disse que, visando a celeridade da resolução de conflitos, o Tribunal, o Poder Judiciário, vai atuar como mediador para o alcance de acordos históricos. Isso, senhor presidente, senhores deputados, para um Estado que depende, muitas vezes, de uma licença ambiental. E aí eu lembro, presidente, Antônio Carlos Arantes, quando tivemos eu, você, você como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual eu fazia parte, estivemos com o secretário do Meio Ambiente, então, para resolver um problema simples. O investimento de mais de um bilhão de reais estava parado na Secretaria de Meio Ambiente, o investimento no aeroporto de Confins. E precisou da minha interferência do deputado Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma simples licença ambiental, parece que eram seis palmeiras que estavam dependendo da autorização para um investimento de mais de um bilhão no nosso belíssimo aeroporto de Confins. Presente também o procurador de Justiça, o procurador Jarba Soares Soares. É muito importante, é extremamente importante a participação do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público tem feito um trabalho excepcional no nosso Estado e em todo o Brasil. Mas ele tem que ter também o olhar voltado para o desenvolvimento e saber que cada ação que ele faz, cada movimento, ele está ajudando ou, de uma certa forma, atrapalhando o desenvolvimento do Estado. Ele tem, sim, que agir com firmeza e o que ele tem feito, agindo com correção, mas de uma maneira que crie facilidade, seja através de táxis, através de agilidade, através de celeridade, que os assuntos sejam resolvidos, sejam através de uma conciliação, mas que ele tenha participação efetiva, não apenas uma ação de punição, mas que não participe efetivamente desse processo. E disse o nosso Procurador-Geral dos Justistas, Jarbas Soares, junto, que o Ministério Público tem que orientar os seus quadros de promotores e procuradores a buscar consenso sem litígio. Um acordo é melhor que a decisão tardia. Temos que buscar o melhor para o interesse público. Teve presente também o defensor público Gério Patrocínio, que deu ênfase à importância da autocomposição entre as partes nos processos já em andamento. Liminares que impedem o andamento das obras. São muitas obras que estão paradas há anos dependendo dessas liminares. É isso que o Tribunal de Justiça quer. Decisões justas, mas que sejam céleres para que o Estado, que os investidores, que os empreendedores possam investir gerando emprego e renda em nosso Estado. Quem coordena isso é o desembargador José Arthur Filho, que é o superintendente administrativo do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Ele disse o programa de Strava Minas é um programa altamente inovador que coloca o Judiciário Mineiro em posição de vanguarda. Deixamos de ser mero espectadores de demandas que iríamos sentenciar para tornar os protagonistas das soluções pacificadoras, afirmou. O magistrado acredita que a atuação conjunta de várias instituições fortalece as ações. Isso foi a fala do desembargador José Arthur Filho na cerimônia de ontem do lançamento desse programa tão importante que eu acredito que vai ajudar em muito o nosso desenvolvimento e vai servir inclusive mais uma vez Minas Gerais dando exemplo para todos os Estados do Brasil. O superintendente adjunto, o desembargador Gerard Arthur também disse com a reforma das obras teremos um fomento à economia e à geração de emprego e renda nas comunidades onde os empreendimentos estão sendo realizados. Ou seja, essa iniciativa tem importância fundamental para o desenvolvimento do Estado e reafirmou. Ele disse ainda que a resolução de um conflito por meio da conciliação e da mediação revela uma nova faceta do judiciário de atuar como foco na pacificação social e na eficácia da solução de litígios sendo agente de desenvolvimento e multiplicador de soluções. O coordenador executivo das ações específicas será o desembargador Nilton Teixeira de Scarvalho terceiro vice-presidente do TJ que disse obras paralisadas são sinônimos de prejuízo para o Estado e para a sociedade. Presidente Antônio Carlos Arantes aproveito essa minha fala para fazer uma sugestão ao programa de Strava Minas que não trata exatamente de obras mas nós temos um programa muito sério e também tem travado muito nosso desenvolvimento em nosso Estado que é a questão da regularização fundiária. E eu dou um exemplo concreto na regularização fundiária no alto do Rio Pardo. Esteve recentemente comigo o nosso colega deputado Gil Pereira que está trabalhando com energia eólica e fotovoltaica e energia solar. É uma empresa deputada Antônio Carlos Arantes nosso presidente que está com investimento de 2 bilhões em energia fotovoltaica e energia eólica naquela região. E por uma questão de regularização fundiária de falta de titularidade daqueles imóveis por uma liminar que está parada na justiça nós não conseguimos as empresas não conseguem fazer o arrendamento daquelas terras e então está sujeito a perdermos o investimento de 2 bilhões de reais em energia solar naquela região que o Zé Reis também conhece muito bem por falta de regularização fundiária desse processo judicial que dura desde 2011 por uma decisão liminar estando o Estado impedido de emitir títulos em vários municípios daquela região do alto Rio Prado. o que foi o remédio naquela época é um veneno para toda aquela região. Esse grave problema pode ser resolvido de forma consensual basta querer o Poder Judiciário o Ministério Público e a Advocacia Geral do Estado. Está de parabéns o nosso Poder Judiciário através do desembargador presidente Gilson de Paz Lemes do desembargador José Arthur de todo aquele tribunal do governador do Estado que de pronto aceitou e é parceiro através de suas secretarias secretaria de infraestrutura secretaria de meio ambiente ser parceiro do tribunal do Ministério Público também que está junto e é muito importante a participação dele nessa iniciativa. Muito obrigado presidente. Muito obrigado deputado Roberto Andrade com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Obrigado. apresado presidente, colegas deputados e deputadas, quero aqui também também presidente trazer minha consternação pelo que vem sofrendo a população do município de Santa Maria de Itabira em decorrência das enchentes, das chuvas, a nossa consternação pela perda das pessoas que foram vítimas desse desastre. Quero também deixar aqui a minha solidariedade a toda a população das cidades mineiras, ali da região de Carangola, da Zona da Mata, de todo o Estado que vem sofrendo também com as fortes chuvas que afetam o nosso Estado. Por isso, espero que o Estado seja célere em dar o atendimento, o acolhimento, o apoio necessário para as famílias e para os municípios que sofrem por consequência desses fenômenos que estão acontecendo. Eu quero também aqui, presidente, trazer dois assuntos. O primeiro trata de uma postagem de uma publicação do governador Romeu Zema nas redes sociais. Hoje ele faz uma crítica à CEMIG, Companhia Energética do nosso Estado, que, por sua ineficiência, estaria... não estaria fornecendo adequadamente energia para a sua residência. E ele fala que a lâmpada de sua casa fica piscando muito por causa... por culpa da ineficiência da CEMIG. Em resposta ao governador Romeu Zema, o coordenador do CINDI Eletro de Minas Gerais, o Jefferson, ele faz um vídeo cirúrgico, objetivo. Ele diz que o governador tem que contratar um eletricista. O problema da lâmpada piscando dentro de casa não é de fornecimento da empresa. não há registro de que naquela região havia tido qualquer problema dessa natureza. Então, o governador, que é doido para vender a CEMIG, nós sabemos disso, tentar desconstruir a imagem e importância da empresa, dizendo que a energia de sua casa está falhando, está piscando. Ora, gente, como diz um amigo meu, deputada Beatriz, vou fazer um chá de bebê para mim hoje porque o governador está achando que nós nascemos ontem. Não é isso que vai nos convencer a defender aqui nessa casa a privatização da CEMIG. Uma empresa importante que tem um bom índice de sustentabilidade no Dow Jones, em Nova York, uma das empresas mais eficientes do Estado de Minas Gerais, que tem obtido resultados positivos, inclusive distribuindo bons dividendos para os seus acionistas, e uma empresa que nós sabemos que pertence ao povo de Minas Gerais. Então, a intenção do governador Romeu Zema ali foi tentar dizer que a CEMIG não sei. E eu acho engraçado, Bia, que se a gente for analisar, quem é o chefe último, em última instância da CEMIG é o governador do Estado. E o Zema vai para a imprensa e fala o seguinte, a CEMIG é um grande cabide de emprego. Olha, mas ele que é o chefe aí. Então, o seu cabide de emprego é sobre o consentimento dele? É sobre a consciência do problema por parte dele? Se a empresa não vai bem, olha, espera aí, quem que é o motorista? Quem que é o piloto? Então, o Zema faz uma declaração, uma autodeclaração de incompetência quando diz que a CEMIG tem problemas, do qual ele, que é o grande chefe, coordenador, diretor, presidente, seja lá o que for, não é isso? Não dá conta de resolver. Nós vamos fazer a defesa do patrimônio do povo de Minas Gerais aqui. Nós vamos defender a CEMIG, nós vamos defender a Copaz, nós vamos defender a Codemig, não é isso? A Montanha Mágica de Minas, nós vamos defender a GASMIG, nós vamos defender o patrimônio. Gente, vamos colocar aqui como é o fluxo econômico das nações. O Brasil sempre chega um pouco atrasado. No momento que o mundo, flertando com o neoliberalismo, caminhava para as privatizações de uma série de setores estratégicos dos países, o Brasil, depois de forma atrasada, começa a fazer a mesma coisa. A Europa, para vocês terem uma ideia, tendo consciência de que não foi um bom negócio, porque criou desassistência do serviço à população, encareceu o serviço e precarizou o serviço, fez o movimento inverso de reestatizar serviços estratégicos. E o Brasil ainda fica nessa lógica. O próprio Zema já admitiu que não é muito porque ele acha que a CEMIG é uma má empresa, é mais uma questão de componente ideológico, até porque a venda da CEMIG não faz cosquinha no problema deficitário orçamentário do Estado de Minas Gerais. Essa que é a grande verdade. Pelo contrário, tem tido bons resultados. Então, eu estou aqui convidando os colegas parlamentares para ver esse diálogo na rede social que eu achei muito interessante, que é a postagem do governador, quando o governador fala que a lâmpada da casa dele está com problema, está piscando muito é a culpa da CEMIG, e quando o coordenador do CINDI Eletro faz um vídeo curto e objetivo dando a resposta. É até difícil dizer isso como deputado, mas, de certa forma, ficou ridículo para o governador de Minas a postura dele diante da resposta que ele obteve do sindicato. Então, eu estou convidando os colegas depois para dar uma olhada na internet no que está acontecendo, de que forma nós estamos sendo expostos, porque o Brasil todo olha esse tipo de coisa, fala, pô, Minas Gerais, como é? Olha isso aqui. Tá bom, então eu falei aqui da primeira parte do nosso diálogo e eu quero partir aqui para a segunda parte, que não poderia ser diferente, que nós temos que falar de vida humana, nós temos que falar de saúde pública, nós temos que falar de Covid, porque tem muita gente morrendo em Minas Gerais, e quero inclusive cumprimentar as entidades, instituições que hoje fizeram a manifestação na porta da FUNED em defesa da vacinação. Vocês se lembram que não tem muito tempo, nós falamos aqui na casa, de que o governo tinha iniciado, através da FUNED, uma tratativa com a Sinopharm, um laboratório chinês para a produção da vacina em Minas Gerais. E depois o negócio parou. Quanto foi ver? Porque parou, não, parou por causa do fuso horário, estava diferente, ninguém tentou para isso, parou porque eles não apresentaram fase 1 e fase 2 de testagem, eu já disse, isso aqui nessa tribuna, parou porque não deu certo. Olha, gente, parou por convicção do governador Zema, que ele, na mesma linha do Bolsonaro, continuando seguindo a imagem e semelhança de Bolsonaro, que não quer vacina, não acredita em vacina, gosta de cloroquina, desiste de um processo importante para o nosso Estado, que era a pesquisa e desenvolvimento também de vacina, como fez o Instituto Butantan de São Paulo, como tem feito a Fiocruz, e outros também, outros institutos de pesquisa pelo Brasil afora. Então, lamentavelmente, a FUNED, que tem uma capacidade técnica, que tem expertise, que tem prerrogativas para isso, não pôde cumprir sua função de forma eficiente no Estado. Mas, é claro que a discussão da Covid no Estado, ela vai além, porque eu tenho ficado muito preocupado, presidente, com as propagandas que o governo tem feito, da forma que ele está lidando com a pandemia. O governo anuncia, por exemplo, que, olha, Minas Gerais é um dos Estados que tem o menor número de mortes pelo Covid-19. É também o Estado com a menor testagem do Brasil. E, quando começou a pandemia, lá nós já denunciávamos que o número de pessoas que estavam morrendo por síndrome aguda respiratória era duas, três vezes maior do que o mesmo período do ano anterior, onde não tinha pandemia. O que eu quero dizer é que as pessoas podem estar morrendo em Minas sem estar sendo notificado, porque não é testado. Esse que é o problema aqui também, em Minas Gerais, se nós temos que falar, o Estado não organiza uma política, um plano de vacinação que seja eficiente, o Estado não se coloca à frente para poder cuidar das pessoas, cuidar da vida humana, aguardando o tempo todo decisões do governo federal que está mais perdido do que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Essa que é a realidade. Olha, eu quero dizer aqui alguma coisa para os colegas aqui. A pedido do jornal Estado de Minas, as universidades federais de Juiz de Fora e de São João del Rey trazem informações de que, no ritmo de vacinação que nós temos em Minas, o número de mortes poderão dobrar. Fizeram uma projeção, uma análise de dados e podemos dobrar o número de mortes no ritmo que temos vacinação em Minas Gerais. E que a epidemia seria controlada em um ano e sete meses. Pensam vocês, um ano e sete meses. Nós podemos esperar um ano e sete meses? Qual que é o número de mortes toleráveis que nós vamos tolerar? Não, pode morrer mais um tanto aí durante um ano e sete meses, que está bom. É isso que nós vamos falar para o povo de Minas Gerais, que nós aceitamos qualquer coisa, qualquer número, tolerável de mortes durante um ano e sete meses? E vamos além. E que Minas Gerais acumularia um total de mais de 40 mil óbitos. Que Minas Gerais não tem acordo para compra de imunizante, ao contrário que vem fazendo em outros estados. Minas Gerais foi o único estado, deputada Beatriz, que diminuiu gastos com a saúde na pandemia. em média, os estados aumentaram em 21,8% os investimentos durante a pandemia. Minas Gerais, o único estado da federação, menos negativo, menos 3,7%. Pessoal, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui na tribuna? Vocês estão prestando atenção na gravidade do que eu estou falando aqui das informações? Isso não é um assunto trivial que eu estou tratando aqui na tribuna? isso não é um assunto menos importante, menor, nós estamos falando das vidas e como o nosso estado está se preparando para cuidar das vidas. Ou isso não nos importa? Ou o estado ter menos 3,7%, o pior desempenho no Brasil, diferente do Brasil inteiro? Não nos importa. Como legisladores, como fiscalizadores, que é o que está na Constituição, naquele juramento que fizemos aqui embaixo, no dia da nossa posse? Ou vamos aceitar isso como natural? Nos acomodamos? A coisa também ela é mais grave do que isso. Até o último bimestre, o estado também não tinha cumprido o mínimo constitucional para a saúde e educação. Entendemos que isso ocorre dentro do exercício fiscal, mas o desembolso ele tem que ser na medida da contingência da sociedade. Não porque a lei me obriga e eu arrumo uma correria no final do ano para tentar cumprir o que a lei determina, mas é porque tenho a compreensão da necessidade do investimento na saúde e da educação para garantir a vida humana, a saúde pública. E as justificativas eu não sei quais são, quais são, sinceramente. Porque, olha, a receita tributária em Minas, em 2020, foi maior do que a de 2019 em mais de meio bilhão, 630 milhões. Mais de 5 bilhões, repito, mais de 5 bilhões de receitas extras. Janeiro de 2021, Minas Gerais bateu o recorde de arrecadação tributária, aumento de quase 1 bilhão em relação a 2019. E mesmo com recursos, vejam vocês, Minas deixou de investir na compra de vacinas. O Estado ainda não tem acordo para comprar os imunizantes. Negou acordo para a produção com a FUNED. Eu já falei aqui que a FUNED, ela tem um corpo técnico qualificado, já produz anualmente 18 milhões de doses de vacinas para meningite e tem recursos. Segundo o Portal da Transparência, em 2020, foram gastos apenas 849 milhões de um total de 1,5 bi de receitas próprias da entidade. E agora, a notícia que sai fresquinha agora, agora, à tarde, nos noticiários, é que o Supremo Tribunal Federal autorizou os Estados a fazer, a adquirirem as vacinas. Os Estados poderão adquirir vacinas que são aquelas que já têm o reconhecimento pela Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ou seja, no fracasso e na competência do plano de aquisição do governo federal, que vai a passos lentos, que não está dando conta, que não se preparou lá atrás, porque não quis assinar protocolos importantes para a pesquisa das vacinas, o que daria ao país uma prerrogativa, uma primazia, uma prioridade na aquisição das vacinas, e estão, portanto, agora correndo atrás do prejuízo. Vai demorar, porque os outros países se organizaram, se mobilizaram. Eu vi o professor, pesquisador da UFMG, dando uma entrevista na rádio Band News, e ele dizia, olha, nós estamos aqui avançando na produção da pesquisa da vacina da Johnson e Johnson, e é uma vacina promissora, tem uma boa taxa de recuperação, é uma vacina que vai, por exemplo, necessitar apenas uma dose, e aí quando pergunta o seguinte, o Brasil vai ter prioridade então na aquisição dessa vacina? Não, também não, porque o país, enquanto o governo, não participou do desenvolvimento dessa pesquisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Supremo autorizou os estados adquirirem as vacinas. Eu vou dar uma parte ao deputado Gustavo, e eu acho que o deputado Gustavo, quem sabe, vai trazer uma notícia boa para nós aqui, falando que o governo vai adquirir as vacinas. Pois não, deputado? Vou começar então com a boa notícia, deputado Cristiano. Twitter do governador Romeu Zema, Minas receberá agora mais 3 milhões e 200 mil doses de vacina através do Programa Nacional de Imunizações. Eu estou inclinado a concordar com V. Exª nas críticas ao governo federal, devido às críticas da falta de planejamento, da omissão, quanto com relação a essa questão das vacinas, com relação ao Ministério da Saúde e ao governo federal. Com relação a Minas Gerais, as críticas, na minha opinião, são injustas por uma única razão. Eu pergunto à V. Exª, incluindo São Paulo, incluindo São Paulo, qual Estado da nossa federação saiu fora do Plano Nacional de Imunização? qual Estado conseguiu adquirir até agora? Pode ser que de agora para frente a história mude com essa decisão do Supremo que V. Exª trouxe. Mas até hoje, dia 23 de fevereiro, qual Estado conseguiu vacinas além daquelas trabalhadas pelo Ministério da Saúde ou coordenadas ou mal coordenadas pelo Ministério da Saúde? Nenhum Estado. Toda a federação sofre hoje com a falta, ausência de vacinas por conta da má gestão do Governo Federal. Minas, obviamente, sofre com esse mesmo problema de ter poucas vacinas por conta da má gestão do Governo Federal. A partir de agora, com essa decisão do Supremo, que V. Exª traz, eu espero também que Minas busque adquirir as suas vacinas ou as vacinas que estão aí à disposição dos brasileiros. Se os outros estados o fizerem, tenho certeza que Minas o fará também. Então, apenas para dizer, justas as críticas àqueles que deveriam liderar o processo de imunização no Brasil, que é o Governo Federal, o Sr. Presidente Jair Bolsonaro e o Sr. Ministro da Saúde Pazuello. Injustas quanto ao Governo do Estado, porque, assim como os demais estados, estavam até agora de mãos atadas por conta desta questão de terem que ser liderados pelo Governo Federal. No mais, parabéns à V. Exª pelo trabalho, pelo belo trabalho parlamentar que desempenha. Um abraço. Uma parte, Sr. Presidente. O seu tempo encerrou. Agora o deputado Dão, por favor. O deputado Dão pode... Mas eu poderia... Só um minuto, presidente, para mim... Um minuto, para encerrar, por favor, porque o deputado Dão não vai ter nem o tempo suficiente, aí poderia dar uma parte para o João Vitor. Eu ia conceder uma parte para o deputado João, mas aí eu preciso desse um minuto só para poder finalizar. Que aí, deputado Gustavo, quando o Estado fez uma opção semelhante ao Estado de São Paulo, que foi desenvolver a pesquisa como fez o Instituto Butantan, e assim Minas iniciou pela Funed, quando fez o contato com a Sinofarm, isso é o modelo que eu entendo que seria o mais adequado, o ideal para Minas Gerais. Infelizmente, não é o que aconteceu, mas espero, como V. Exª traz aqui as informações, que Minas possa dar uma resposta. Eu terei total condição de depois dizer aqui que o governo, então, acertou para poder adquirir os insumos, mas, infelizmente, não posso fazê-lo. Concluindo, presidente, concluindo, agora concluindo nesse último minuto. Minas Gerais é o quarto Estado com mais denúncias de falta de EPI. Problemas na linha de frente da COVID, viu, pessoal? 1,8 mil denúncias ao Conselho Regional de Medicina. Mais de 1.100 profissionais de saúde já morreram vítimas da COVID-19 em Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente Antônio Carlos Arantes. É um prazer tê-lo mais uma vez à frente dos trabalhos, caríssimos deputados, deputadas, todos aqueles que nos acompanham pela TV Sembreia, os nossos assessores. Sempre um imenso prazer trazer aqui à tribuna notícias importantes para o povo mineiro. Em primeiro lugar, eu quero trazer aí a todos conhecimento que entrou em vigor ontem e à resolução da ANA, que garante a cota mínima de furnas, tanto de peixotos quanto também de furnas. Um trabalho a longo tempo feito por esta casa, a participação efetiva de proposta, emenda à Constituição, de várias audiências públicas, de várias presenças que estivemos em Brasília, convocados que fomos. um trabalho coletivo de todos os parlamentares que puderam, acima de tudo, demonstrar a importância que representa o Lago de Furnas para o turismo, para a economia, para toda a nossa região. Em março do ano passado, nós estivemos em São João da Barra, convocados que fomos pela Lago, participando de uma importante audiência pública com a presença de mais de 40 municípios, buscando efetivamente a garantia, principalmente do Lago de Furnas, quanto à sua capacidade, principalmente, uma legalização junto ao Ministério. Posteriormente, fomos à Brasília, numa audiência da ANA, pudemos também reivindicar e discutir as tratativas importantes, da qual sempre pudemos ser ouvidos através da ANA, de Furnas e de tantas outras, inclusive instituições, mais presentes. Em dezembro último, pudemos participar de umas maiores audiências públicas que tivemos em qualidade de pessoas. Tivemos com o ministro Beto Buquerque, com a presença do governador Zema, com a presença do presidente do Senado, hoje, nosso senador Rodrigo Pacheco, com o presidente de Furnas, de da ANA, dos deputados federais, todos aí irmanados nesse sentimento para fazer com que pudéssemos garantir a cota mínima. E ontem, já pudemos cumprimentar, inclusive, a nossa presidente da ANA, Cristiane, pela sua decisão sábia em emitir a resolução garantindo a cota mínima, o que comentado pelo governador Zé Romeu Zema, que teve uma participação muito efetiva, muito de perto nisso aí. Todos os parlamentares estão de parabéns a nossa Lago, os nossos prefeitos, que puderam entender o significado importante da cota mínima. Assunto esse debatido aqui na Casa, tive o prazer de ser relator no primeiro momento da proposta 52, posteriormente, fizemos a designação do deputado Cárcio Soares para analisar essa proposta tão importante para o professor Creito, que, com certeza, deu a sua contribuição. Agora, a nossa homenagem vai à Ana, a nossa homenagem vai a todos aqueles que puderam participar dessa audiência que fizemos lá em São João da Barra, com a participação efetiva do próprio ministro Beto Buquerque, que sentiu muito de perto, juntamente com o presidente de Furnas, com a nossa presidente da Ana, com os deputados, senadores. Então, uma grande conquista para Minas Gerais e para o Brasil. Quero compartilhar com muita satisfação a todos os moradores, a toda a nossa região do Lago de Furnas, uma vez que estamos enterados, desde o primeiro momento, buscando aqui da Assembleia Legislativa, desde o primeiro momento, quando nós também apresentamos o projeto de lei, garantindo, inclusive, o patrimônio do Lago de Furnas, a Minas, a declaração, posteriormente, com audiências públicas, fizemos, inclusive, também, a frente parlamentar, presidente Tamar Franco. Todas as ações que mobilizamos foram de recorrência do Lago de Furnas. E ontem, já estamos colhendo frutos importantes para todos os mineiros e mineiras. Meus cumprimentos a todos, como também ao governador Zema, que não deixou, em nenhum momento, essa questão ficar fora, inclusive, da sua pauta tão importante nessas tratativas. Quero também, meu mesmo deputado, concedo a palavra à V. Exª. Muito obrigado, deputado Dalmo. Muito brevemente, primeiro, cumprimentar a V. Exª por essa luta. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública há mais de dois anos, liderado por V. Exª, que, naquela época, já nos trazia a gravidade da situação de Furnas. E o senhor é um baluarte dessa casa na luta por essa solução. E, quando vem a solução, temos aqui a obrigação de reconhecer o esforço e sua história. Queria apenas fazer uma pequena correção. O líder do governo, agora há pouco, disse que o governador Romeu Zema escreveu nas redes sociais que Minas Gerais vai receber mais 3,2 milhões de doses de vacina. É uma pequena correção de interpretação. Infelizmente, o governador falou no plural e não no singular. Os Estados receberão 3,2 milhões de doses de vacinas e não o Estado de Minas Gerais. Então, continuamos sem a perspectiva de ter uma grande dose de vacinas ou uma grande quantidade para o Estado de Minas Gerais. Nós não temos essas 3,2 milhões de doses para Minas Gerais, como, infelizmente, foi dito agora há pouco. Gostaríamos que tivesse, mas, infelizmente, não temos e essa é a realidade. Talvez recebamos, com muito boa vontade, 10% disso, porque somos 10% da população. mas estamos longe de ter 3,2 milhões de doses para assistir os mineiros nesse momento de dificuldade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Fica aqui o reforço da gravidade do que vivemos no Estado de Minas Gerais sem a vacina. Muito obrigado, Vossa Excelência. Também gostaria de compartilhar com todos os deputados e deputadas, com o povo mineiro, que no final do ano, novembro, dezembro, nós fomos aí surpreendidos com a possibilidade do governo do Estado fazer a fusão EMATER-EPAMIG. Não tínhamos nada contra, mas precisava a questão ser amadurecida, debatida. Sabemos o papel importante, tanto de EPAMIG, pesquisadora, da EMATER, mais de 50 em áreas de serviços prestados, a todos os municípios de uma forma muito vigorosa. Hoje, a EMATER praticamente está na totalidade dos municípios mineiros. E pudemos nos reunir com vários subintendentes regionais, discutindo a importância que tem dentro do seio da sociedade, dentro de cada comunidade, o papel desempenhado pelos desenheiros, pelos excursionistas, todas as pessoas trabalhando para o bem comum da EMATER. Então, tenho certeza absoluta que a fusão seria um avanço, mas, de qualquer maneira, tínhamos, acima de tudo, que aguardar a decisão do governo quanto à posição de buscar dessa Sembaira Legislativa a fusão, como fizemos da Secretaria de Turismo, da Secretaria da Cultura. Eu quero manifestar a nossa satisfação que, na noite de ontem, o governo do Estado, através do secretário Igor, sob a liderança do presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, deputado Zé Silva, de vários deputados que estiveram presentes também, a manifestar a nossa satisfação de poder ouvir que o papel do governo é fortalecer a EMATER. Isto, sem dúvida alguma, nos mexeu de contentamento, como também a IPAMIG. Nós sabemos a importância que tem a IPAMIG na pesquisa, tão necessária a todos os mineiros, como também na executora dos projetos que é a EMATER, representativa de todos os seis municípios, de todos os municípios que temos. Então, nós temos dois órgãos, dois pilares do desenvolvimento da agricultura, do desenvolvimento da sociabilidade, da habitação e da dignidade da cidadania nas zonas rurais, municipais. Então, sem dúvida alguma, com a notícia de ontem, do governador Zema, quem queremos manifestar também a nossa satisfação, já manifestou, através do seu secretário, que o papel realmente do governo é fortalecimento da IPAMIG e o fortalecimento da EMATER. Vão caminhar juntos, como sempre puderam fazer. Então, eu quero saudar todos aqueles que têm feito um trabalho extraordinário para o desenvolvimento do água no nosso Estado. Hoje, além do papel do água, nós sabemos hoje o resgate da cidadania que a EMATER tem feito, cidade a cidade, colocando, inclusive, todo o homem do campo dentro da sua condição mesmo, da dignidade, da habitação e, principalmente, do trabalho tão importante a todos. Então, fico muito feliz, quero aqui compartilhar com toda a nossa região sul de Minas. Fizemos aí, sobre liderança na nossa regional em Orofino, um grande encontro com todos os superintendentes do Estado, quando nós pudemos avaliar a importância que tem a EPA-MIG e também a importância que tem a EMATER. Então, todas são imprescindíveis, não falo indispensáveis, são imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso Estado no homem no campo, na agricultura e, principalmente, no dia a dia da nossa economia, particularmente no sul de Minas, que temos lá o café, nós temos o agronegócio, nós temos, acima de tudo, hoje o polo do morango tão importante, do hortifruti na nossa região, tão necessária com a presença da EPA-MIG, da EPA-MATER, como temos o Maria da Fé, importante também, da Fazenda Experimental, como temos também, lá em Caldas, a questão do vinhos, que a EPA-MIG vem cuidando as tratativas com excepcional cuidado. Então, eu quero manifestar abraçando a todos, as duas famílias, a EPA-MIG, a EMATER, que com certeza irão caminhar juntos, como sempre puderam. E agora, pelas informações que temos, com muito mais força, porque o governo dará, acima de tudo, a disponibilidade orçamentária necessária na contratação de novos profissionais, tanto um como o outro. Isso, deputado Arantes, que é importante, sempre a gente cuidou dessa parte, cuidou, inclusive, dessa questão, que nós teremos ações importantíssimas para cuidar dessa pauta tão importante para nós. Finalmente, eu quero manifestar também que ontem nós participamos de um encontro muito importante, promovido pela CEPRAG, para discutir, inclusive, a questão mesmo do recurso obtido em acordo, promovido pelo governo do Estado, buscando, acima de tudo, recursos agora para atender, inclusive, as necessidades, como aqui já foi falado muito bem, pela deputada Celise Laviola, com o deputado Zé Reis, que se pronunciou. Então, nós estamos, acima de tudo, também ansiosos para que possa ser efetivamente cumprida as disposições necessárias e, principalmente, nas pautas importantes que nós iremos fazer. temos aí um pedido também que já pudemos fazer, uma atenção para as nossas rodovias, tão importantes conforme na mobilidade urbana que vai ser tratada, particularmente a 290, nossa rodovia lá no sul de Minas, para que possamos ter também um olhar do governo. Quero agradecer muito o nosso secretário Marcato, que tem dado uma atenção muito especial nesse assunto, que tem tratado com absoluta seriedade e com tanto interesse para nos ajudar, buscando recursos aí de alocação para a nossa rodovia 290. São esses assuntos que eu gostaria de tratar e, com certeza, faremos várias ações juntamente com todos os colegas nesse início de nosso mais um ano aqui legislativo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. O deputado Inácio Franco e outros comunicam a sua indicação para a vida da maioria. Ciente, publique-se. O deputado Luiz Gomes e outros comunicam a sua indicação para a vida da minoria. Ciente, publique-se. O deputado André Quintão e outros comunicam a indicação para a vida do bloco democracia e luta. Ciente, publique-se. A pedido do deputado Sábio Sousa Cruz, solicitando que seja feito também um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do senhor Breno Moreira Montoni, que dedicou cerca de 40 anos de sua vida ao MDB. É regimental. Um minuto de silêncio. A pedido do deputado Sábio é um minuto de silêncio. A pedido do deputado Sábio é um minuto de silêncio. E aí A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou aí o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, encerrando os trabalhos.